Se Deus existe, estava dormindo na hora do incêndio que matou os meninos no ninho do Orubu do Flamengo. Um dos meninos que sobreviveu disse que a explicação para ele estar vivo, para ele ter escapado, tinha sido uma espécie de seletiva de Deus. Ele foi escolhido para não estar junto com os outros dez que morreram. Eu não entendo muito bem esse raciocínio. Talvez seja falta de conhecimento para entender melhor as questões da vida e da morte. Eu acho que ele não morreu porque ele tem família no Rio de Janeiro. Como não ia haver treino, ele foi dormir em casa. Puro acaso, pura sorte. Nada da mão de Deus nesse caso. Se a mão de Deus existe, ela não podia ter permitido que acontecesse esse incêndio. Outros disseram que, para tentar conformar as famílias, disseram que Deus sabe o que faz. Mas como Deus sabe o que faz? Qual é a explicação que existe para uma tragédia desse tipo? Que explicação existe? Qual é o plano de Deus que pode pensar em tirar a vida de dez jovens que estão num caminho maravilhoso de sonho e de esperança de se tornar jogador de futebol? Não existe explicação, por mais fé que se tenha. Responsabilizar Deus por tudo, por um lado é cômodo, porque de uma certa forma nos acalma nessa aflição para entender a loucura e os mistérios da vida. Mas, por outro lado, também exime de culpa os verdadeiros culpados. Não foi Deus que determinou se Brumadinho tinha que romper, se as chuvas deveriam cair no rio e a cidade não estar preparada para isso, ou se o CT do Flamengo deveria queimar. Na realidade, foram os homens, a incompetência dos homens, o descaso dos homens, a crueldade dos homens e a impunidade dos homens. Esse é o verdadeiro Deus, entre aspas, que existe por detrás dessa história toda. Botar a culpa em Deus é muito simples. É preciso que se bote a culpa nos verdadeiros culpados. Que eles sejam presos, que eles sejam julgados e punidos por todos esses crimes. O que não pode é a gente achar que rezando e tentando entender que Deus tem os seus caminhos, tudo vai se resolver. Não vai se resolver. Enquanto o ser humano não punir realmente o verdadeiro culpado pelas desgraças que acontecem, pelos crimes que acontecem, nada vai se resolver. E não é a justiça de Deus que resolve, é a justiça dos homens aqui embaixo, bem séria, que pune realmente quem tem culpa. É exatamente isso. E que Deus nos ajude. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Tem um botãozinho aqui embaixo que você clica e se inscreve automaticamente. E ao lado tem um sininho para você ser avisado toda vez que a gente gravar um vídeo novo. Aguardo vocês. Abraço. Abraço. Abraço.